Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço meus barrados. Então, eu vou explicar do meu jeitinho, tá, pessoal? Eu não uso régua, eu corto com a tesoura, eu às vezes eu risco, né, pra mim fazer um desenho, certo? Igual esse aqui azul que eu mostrei pra vocês, tô mostrando pra vocês, né? E eu vou fazer no tecido amarelo, tá? Mas só pra vocês terem uma ideia, tá, de como é que fica. Eu corto ele com... Eu sempre corto essa barrinha um pouco maior do que o tecido, né? O tecido, ele tem 50, eu corto sempre um pouquinho maior nas laterais de altura. Eu faço com 10 centímetros, mas você pode fazer com 15, com 20 centímetros, né? Eu pego um tecido com 20 centímetros e eu consigo fazer dois barrados, tá, com ele. Eu corto ele com 50 centímetros a 51 e dá dois barrados, um em cima e um embaixo. Eu vou mostrar pra vocês, ó, pegar aqui o tecido, eu vou tirar a metragem que eu preciso, né? Ele tá todo amarrotado porque é desorganizado aqui, né? Mas, enfim, ó, vou dobrar ele aqui no meio, tá? Vocês podem fazer três dobras, eu fiz, ó, uma, né? E duas dobras, né, ó, na verdade. Duas dobras. Ele fica mais ou menos o tamanho da minha mão, né? Aí, vocês podem fazer um molde arredondado, né? Ou, se vocês não quiserem, você dobra, assim, só em duas partes e pode riscar com lápis, tá? Tem um outro vídeo mais antigo meu que eu ensino. É... E esse aqui é um pouquinho mais diferente, né? Mais elaborado, o outro é mais simples. Mas é a mesma coisa, tá? Ó, vou marcar aqui 10 centímetros, né, que é a metade do meu tecido. Eu tenho a barrinha de 20 e marco de um lado e do outro, certo? Direitinho. Gente, pra quem, é... Não me segue, vocês podem me seguir também lá na minha loja, na Shopee, tá bom? Não é obrigado comprar, gente, mas só dá uma... Segue lá vocês, tá? É o link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo da minha lojinha lá na Shopee. Vocês podem me seguir por lá também, tá? Ó, e aqui eu vou fazendo um... Um molde mesmo, a mão livre, né? Eu vi esse molde lá no... No Instagram da minha amiga Vanessa Queiroz. Um beijo pra você. Ela também tem canal no YouTube e ela ensina esses barradinhos também. A fazer com a mão livre, a fazer com réguas, né? Ó, eu dou uma marcadinha de leve e venho, ó... É... Só riscando mais forte, né, pra mim visualizar aqui onde eu vou cortar. Não sai exatamente igual. Mais ou menos, tá? É um mais ou menos, ok? Aí eu vou com a tesoura e vou recortando. Gente, cuidado pra não... A tesoura, ela não pode fazer picotes no tecido. Ela tem que ir certinha, tá? Cuidado. Tenho a tesoura bem amolada pra que não fique com picotes. Igual ficou o meu em alguns lugares. Aí depois eu vou e vou ajustar esses picotezinhos, tá? Muito cuidado com isso, ok? Ó, tirei dois moldes, certo? Tirei esse aqui, ó. Ficou nesse modelo, certo? E esse outro aqui, nesse outro modelo, ó. Dois moldes. Se eu quiser ainda tirar um terceiro molde, eu consigo. Se a barrinha ficar mais fina, né? Mas eu quero desse tamanho mesmo. Então, fica desse jeito aqui, ó. Agora eu vou precisar do barrado inglês, tá? Vamos precisar do pano, né? Um pano de copo que eu cortei com 50 centímetros, tá? E a gente vai pra máquina agora, tá bom? Então, vai ficar um pouquinho escuro porque eu só liguei a luz do flash, tá? Então, a minha barrinha, ela tá com a parte do direito virada pra mim e o avesso com o avesso do meu tecido, tá? Ó, presta atenção aqui direitinho, tá bom? A parte do desenho do barrado inglês, ele vai tá virado pra mim e o avesso virado para baixo. Avesso com avesso. Já a parte do tecido, o avesso vai tá virado pra cima e a parte do direito, ele vai tá virado pra baixo, tá? Então, vai ficar direito do barrado inglês com direito do meu tecido. E o avesso do meu tecido vai ficar virado pra cima, tá? Porque quando eu for virar o meu tecido pro outro lado, pro lado certo, a barrinha, ela vai ficar embutida. Então, ela vai, o meu tecido vai crescer um pouquinho mais, tá? Então, a gente vai pra máquina agora, alfinetei, certo? E eu vou pra máquina, a gente vai, mesmo alfinetando, eu sempre vou olhando a barrinha, o barrado inglês, porque às vezes ele desce um pouquinho e às vezes a costura, ela não pega. Então, eu vou aqui, eu vou fazendo um pezinho de máquina, tá? Faço todos os meus barrados primeiro na máquina reta e depois eu vou e faço com a máquina, com ponto decorativo. Porque pra mim, facilita bastante, ó. O meu direito, ele vai subir, tá vendo? Aí, ele vai ficar, a parte, tá vendo? Ele vai ficar embutido, ó. Aqui, o avesso com o avesso, ó. Aí, eu vou fazer uma costura. Só uma costurinha aqui de pêssego ponto mesmo, pra assentar as costuras, tá? E ele ficar tudo certinho. Então, vai dar a dimensão do meu tecido, ele vai ficar maior. Em vez de ele ficar com setenta, ele vai ficar com setenta e cinco, tá? Então, eu vou ajustando aqui, ó, com a linha branca mesmo, tá? A linha de cor, eu coloco só na parte que eu vou fazer o bico ali, certo? Ó, ficou desse jeito. Ficou embutido, tá vendo? A barrinha do tecido. Gente, eu não sou uma costureira, eu sou um aprendiz. Então, eu tô falando aqui, não tô falando de termos técnicos, porque eu também não sei, né? Vou alfinetar aqui meu tecido, tá? E vou passar, quem não quiser, pode passar aquelas colas pra... Cola branca mesmo pra... Aquelas colas escolar. Aquela cola escolar. Aquela de bastão. Enfim. Como eu não tenho a minha de bastão acabou, eu tenho a cola de tecido, tá? Então, eu vou pegar essa cola de tecido, ok? E vou colocar só na ponta pra que essa barrinha, ela fixe no meu tecido. E na hora que eu estiver fazendo o ponto decorativo, ela não saia e também ela não se junta. Porque se eu deixar o tecido sem colar e mesmo que eu coloque só no alfinete e vou levantando o pezinho da máquina, às vezes no final ou no meio, eles acabam ficando juntinho e acaba ficando feio, né? Porque fica enrugadinho o tecido. Então, eu vou fazendo isso, ó. Tanto faz, com a cola branca, com aquela cola de bastão, aquela cola bastão escolar. Dá certo também, eu já fiz com ela, tá? Aí eu vou deixar secar e depois eu passo só o ponto decorativo na minha máquina e já tá pronto aqui. Certo? O meu barrado. Então, facilita bastante. Mas quem já tem prática, né? Tem bastante prática aí. Pode só alfinetar e vir com a máquina passando ponto decorativo. Tá? Tranquilo. Certo? Ó. Vai pressionando ali. Vai dando tudo certo, ó. Agora eu tiro o alfinete, né? Eu vou fazer os demais e depois eu só vou fazer o ponto decorativo e depois é que eu faço o acabamento em volta. Se a cliente pedir com viés, eu faço com viés. Se ela pedir só com a barrinha normal, né? O embainhado normal, eu faço o embainhado normal. Então, fica a critério da cliente. Ok? Então, eu faço isso em todos eles, ó. Coloco aqui um pouquinho de cola, pressiono e pronto. Deixo no cantinho. Agora eu vou mostrar pra vocês. Eu não vou mostrar na minha máquina o ponto decorativo, mas eu já vou mostrar o trabalho pronto aqui pra vocês verem, tá? Pra vocês verem como é que fica. Tá certo? Olha só. Tá vendo, pessoal? Ficou embutido aqui, ó. Ok? E lembrando a vocês que eu vou deixar o link da minha lojinha da Shopee, tá certo? Qualquer coisa, estou por lá também. Olha só. Eu fiz esse modelo aqui, ó, com o coração, né? Já tem eu ensinando no canal um vídeo desse, só que daí eu não recortei, tá? Eu fiz ele com outro tecido, ó. Dá pra fazer dois tecidos, tá? Um estampado e outro liso. Olha só. Mais um aqui, ó, que eu fiz com o mesmo processo, tá? Pontinho decorativo. Em cima eu coloquei outro pontinho decorativo, tá vendo? Ó. Certo? Vou mostrar aqui mais um, tá? Que é o mesmo processo, tá? Vou mostrar aqui uns que eu já fiz pronto, né? Acho que vocês já devem ter visto aqui nas minhas redes sociais, tá? Ó. Esse daqui já tá pintado. Inclusive, está disponível, tá? Tá lá na minha lojinha na Shopee, tá bom, pessoal? Ó. Fiz nesse modelo rosa, fiz nesse modelo aqui, laranja, tá vendo? Fui acompanhando o modelo do desenho e fui fazendo aqui, ó. Certo? Fiz nesse outro modelo aqui vermelho, ó. Também tá lá na minha lojinha na Shopee, tá bom? Ó. Vou deixar o link aqui na descrição, tá certo? Todos eles assim, ó. Com barrado embutido, tá? Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula de hoje, tá? Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like. Um grande beijo no coração de vocês. E até a próxima aula, tá? É... Precisando de mim, estamos às ordens. É só deixar o seu comentário aqui, sua sugestão, tá? Vou deixar também meu WhatsApp aqui pra quem quiser me chamar. E é isso, gente. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau. Tchau.